Alô você, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Cristiano, fundador desse canal. Venha fazer parte desse time. É muito importante que você que está assistindo esse vídeo, se inscreva em nosso canal. Não vai tomar seu tempo. É só você clicar aí e se inscrever. Se inscreva em nosso canal, dê like, ative o sininho de notificação para você receber os vídeos novos. Ok? Eu conto com o seu apoio. Hoje nós vamos bater um papo com a Juliana Machado, uma influência aqui da nossa região. Ela é de Jacareí, mas é conhecida em todo o Brasil. Vamos acompanhar! Juliana, bem-vinda ao Bangalô do canal Seu Look. Muito obrigada, Cristiano, por ser utilizado pelo convite. Ah, que bacana! E a ideia é a gente bater um papo. A Juliana vai contar um pouquinho como foi a sua infância, a juventude e até os dias de hoje. Juliana, sem limites! Conta um pouquinho pra gente como foi a sua infância. Se você teve alguns problemas na sua infância por conta de ser uma criança acima do peso, porque já desde a nossa infância, a sociedade já impõe que a gente seja magro. Sim. Então, eu gostaria de saber se você teve problemas. Conta um pouquinho pra gente. Então, na minha infância eu não tive grandes problemas e nem traumas, assim, tão, né, que viessem a me afetar. Eu sempre fui muito tranquila nessa questão do peso. Só realmente chateia quando era na turminha da escola, né, os meninos, né, chamando de gordinha. E a minha irmã, por ser bem mais magra que eu, mais magrinha, ela já tava no padrão, né, imposto aí pela sociedade desde lá de trás. Então, assim, mas no meu dia a dia isso não me trouxe nenhum tipo de problema. É só realmente piadinhas em escola, no meio dos amigos. Tem um tio que é uma peste, que sempre fazia aquelas piadinhas. Ah, ele é mais bonito porque ele é mais magrinha. Sim. E é só esse tipo de coisa, realmente. Na infância foi até bem tranquilo. Mas eu tive várias amigas que sofriam com isso, que não se aceitavam, que os pais tiveram bastante problemas na época, né, em relação a isso. Até porque a gente não tinha esse conhecimento da depressão, né, quando pequena. Mas tive casos de amigas, assim, que sofreram bastante por não se aceitar justamente pelo que a sociedade impunha pra gente. Entendi. Então, na sua infância foi tranquila, não atrapalhou nada na sua trajetória. Não, nada. Então você, ela já é o ponto forte da curva. Por exemplo, eu sou negro, eu sou da pele escura. Então você imagina que na minha infância eu tive bastante problema, né, porque você é diferente ali daquele ambiente. As crianças com a pele mais clara, então tem aquelas piadas porque da sua cor, sua cor é diferente. Ele brinca com a sua mão, fala que sua mão é uma parte branca, outra parte preta. Então a minha juventude, eu tive... Sim, literalmente a brincadeirinha... A minha infância, na verdade, né, aqui a gente tá falando da infância, então a minha infância eu tive, sim, bastante problema. Você é um ponto fora da curva, né, porque... eu passei bastante coisas desagradáveis na minha infância, mas que bom que pra ela não afetou em nada. Chegamos agora na adolescência, na sua juventude. Juliana, conta pra gente como foi, porque a infância dela foi diferente. Como que foi aqui na adolescência? Como foi? Também foi diferente. Também? Também foi diferente. Não tive grandes problemas, até porque arrumei namoradinhos, paqueirinhas e tal, coisa da idade. É, porque essa idade é a idade que a gente tá se descobrindo, é a época que começa a época do primeiro beijo, a época que o pessoal tá namorando e é um momento que eu acredito que é bem crucial na vida das pessoas, digamos, as pessoas excluídas. Sim. Então parece que você também não passou problema nenhum. Então conta aí. Continua, te cortei, né? Continua aí. Não tive nenhum problema, até porque eu comecei a namorar e já casei muito cedo. Olha. Então eu não tive essa coisa de sair com amigas, de ver o que era tendência, o que tava se usando, se me servia, se tinha como comprar essa questão e já não entro nela. Então você não tem nem problema pra arrumar namorada. Não. Pra vocês verem que ser pessoa diferente, né? Acima do peso, não existe padrão. Olha aí, ó. A prova. A prova tá aqui. Casou nova, arrumou namorado novinha. Que isso, hein? E eu ralei na minha infância. Aliás, agora, só toda hora invento, né? Ralei na minha juventude. Ralei muito. Foi muito difícil pra mim. Porque, assim, de novo, que era a mesma questão, né? É... diferente, né? Do padrão de beleza. Então as meninas não olhavam muito pra mim mesmo. Eu fui ser notado bem lá na frente. Lá, depois, lá pros meus vinte e poucos anos. Porque antes o negócio foi difícil. Foi difícil. Foi bem difícil porque aí juntou um monte de coisa, né? No meu caso, juntou a pele escura, com a pobreza, com a dificuldade financeira. Não, você não passou por nada disso aí. Tá bem. Não, graças a Deus não. Graças a Deus, hein? Por esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, eu percebo que o peso não trouxe mesmo então problema pra você, né? Não é bem assim. Não foi bem assim. Ah, é? Alguns probleminhas, sim. É mesmo? Então compartilhe com a gente, então. É... na vida adulta, né? Já casada e quando surgiu a gravidez, mudança do corpo, o peso, geralmente você tem ali que você pode engordar um quilo por mês. Sim. Cheguei a engordar quase vinte. Nossa! Então, sim, foi uma mudança brusca, onde a gente não se preocupa mais em se arrumar, a gente não se preocupa se tá bonita, porque você vai desanimando, porque você teve uma mudança total no seu corpo. Sim. Não no ponto negativo pelo filho, né? Que é uma dádiva, que é uma bênção, então não nessa questão. Mas sim na transformação total do corpo e você fica pensando como você vai ficar depois, como que vai ser o depois, nesses quilos a mais. Mas foi um problema mais assim, interno, né? Sim. Não foi problema externo de pessoas, das mesmas piadas que você sofria lá. Não, 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 não. Porque você não teve isso, né? Aí foi mais na vida adulta depois. E coisa sua mesmo também, né? Sim. Que teve aquela mudança no corpo, então você acaba até pra se aceitar depois. Sim. A questão da autoestima mesmo. Então nesse momento foi... De você olhar no espelho e não gostar do que ver. Você tem um casal de filhos. Tem um casal de filhos. João de 21 e Júlia de 18. E como você entrou nesse universo plus size? Foi assim, logo depois da sua gravidez, aliás, logo depois de você ter tido o filho, né? Mas foi logo em sequência, assim? Porque você passou por um momento assim que mexeu um pouco a sua autoestima pós-parto, né? Sim. Mexeu um pouco. Mas logo na sequência veio essa questão plus size pra você ou teve um caminho diferente? Não, o Cristiano foi bem depois. Foi? Foi anos depois. Então conta, estamos aqui só ao vivo. Tô bebendo, tô engateando, tô engateando. Então conta um pouquinho aí. Teve esse período, né? Da gravidez, da aceitação do corpo, dessa mudança brusca, né? Em ser mãe, em estar acima do peso e estar bonita. Sim. Eu sempre fui muito vaidosa. Foi bem depois, foi bem lá em 2016. Muitas pessoas, inclusive a minha mãe, mas a gente acha que mãe sempre tá falando porque a gente é filho, né? A mãe tem visão além do alcance. Mãe tem visão além do alcance. Eu trabalhava numa empresa de telemarketing e houve uma questão um pouco... Eu já não tava muito satisfeita, né? Tava pensando se sairia, se era isso realmente que eu queria. E houve a questão de quando eu entrei de férias, duas agências tinham entrado em contato comigo na época, uma aqui do Vale, uma de São Paulo. Aí eu fiquei meio naquela, né? Não sabia. Mas como já tá insatisfeita, aí quando eu tirei férias eu resolvi ir pra São Paulo. Mas a agência acharam você de alguma forma ou alguém... Sim, sim. Acharam? Através de Facebook. Acharam você. Aí entraram em contato, falaram que eu precisava do meu perfil, enfim, aquela conversa, né? Todo mundo aqui correu o mundo pesquisando e procurando, né? Entrar nesse meio com objetivo de trabalho, de sonho, enfim. Aí no período das férias eu viajei pra São Paulo. Eu fui até uma agência, passei. Aí eu comecei a pesquisar outras agências, outros trabalhos plus size e comecei a me interessar bastante. Realmente comecei a gostar. Aí desde a primeira agência que eu entrei, que eu passei, que deu tudo certo, eu fui indo em outras e fui passando em todas. Só que entra aquela questão um pouco burocrática, né? Que a gente tem um sonho quando você entra numa agência, você espera que ali você ache o seu caminho, digamos assim, que a pessoa olhe pra você e te descubra. Sim. E não é bem assim, né? Pra todas as pessoas que me seguem, realmente sempre me perguntam a questão de agência, de qual agência você é? Como que você consegue os seus trabalhos? Então eu fui de várias agências. Mas você junta todas ali, não dá uma. Eu não sei porque eu não sou modelo, né? Então eu não sei. Porque entra essa questão mais burocrática que é a venda dos books. A gente realmente precisa de um material pra começar, né? Pra que as pessoas possam te ver, ver como você se porta diante das câmeras, né? As poses, o seu rosto, enfim. Então eu comecei a entrar nesse universo pesquisando mesmo. Aí eu fui em várias agências, passei, mas aí eu comecei a me especificar mais. Eu fiz curso de passarela, eu fiz curso de teatro. Então eu fui buscando o meu melhor, né? É, porque eu sei que tem algumas agências que ligam pras pessoas, né? Eu uma vez me ligava, olha, o seu perfil, você é isso, você é aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Eu não fui, né? Porque eu achei muito estranho. Do nada a pessoa me liga. Mas teve colegas que foi, foi o Cris, foi a furada. Tem galera que você compra, que gasta com o book, esse mesmo, né? É assim mesmo, é assim mesmo. E são valores, assim, bem altos. De dois mil pra cima. Existem agências idôneas mesmo, tops, que a gente sabe. Existem também a questão de um olheiro achar algumas pessoas igual Gisele Bint, todo mundo sabe, né? Ou em shopping, alguma coisa assim. Mas eu creio que seja um percentual ali bem baixo. Um pouquinho. É raro, digamos assim. Eu acho que a pessoa tava ali no dia certo e na hora certa, creio eu. É isso, né? É só uma pontinha do iceberg, né? Porque a grande maioria é tudo muito batalhado, lutado. Sofrido, muita, muita luta, muita luta mesmo. Então como eu já tava insatisfeito dessa empresa, aí aconteceu um fato bastante chato. Houve um treinamento lá de um sistema novo que a gente ia ter que operar. E foi perguntado, não só a mim, mas para os meus colegas, como tinha sido esse treinamento, se tinha sido bacana, enfim. E eu muito sincera, eu falei que tava todo mundo ali na dúvida ainda, que não foi legal e tal. Sim. E passou. Quando foi no dia seguinte, esse gerente ali da área, esse coordenador da área me chamou perante todo mundo, porque todo mundo sabe que quem trabalha com telemarketing é um corredor imenso, lotado ali de pessoas trabalhando. Aí ele levantou e começou, me chamou, eu levantei e ele começou a me humilhar. Falando o que eu tava pensando, o que eu ia fazer da vida, quem era eu. Com o que, não foi muito assim, ridícula a situação, foi uma situação assim, bastante constrangedora. Além de ser preconceituoso, ele não é nada profissional pra falar, mano. Nada, nada, porque ele teria que ter me chamado numa sala pra gente conversar, falar a questão em si, mas é que eu acho que ele se sentiu ali ofendido, porque eu coloquei um ponto de vista, não só meu, de todo mundo, mas que a única pessoa que se expressou foi eu. Coragem de falar, né? Ele se sentiu questionado. Ameaçado. Aí ele me humilhou, ele chegou em mim e falou assim, quem você pensa que você é? Você não é nada. Me falaram isso já, sabia? E dói, né? É uma coisa assim, que mexe mesmo, né? Eu não vou falar porque hoje é dia dela falar, mas eu passei coisa semelhante que a sua. Aí chegou e olhou pra mim, mas ele me olhava dos pés da cabeça e eu sentia isso. Pra mim a pessoa falou assim, você vai catar coquinho na rua. Ai, que amor, é. Falou, falou isso. Aí ele olhou pra mim assim, dos pés da cabeça, quando ele me olhou, conforme ele foi xingando, foi falando algumas coisas, eu senti que era pela minha aparência, pelo meu corpo. Olha. Tipo assim, o que você vai fazer se você sair daqui? Quem é você? Você não tem uma faculdade? Você não tem nada? Você não tem estudo? Impressionante que você tá me falando isso. Eu tô até um pouco arrepiado aqui, porque foi coisa parecida que eu passei. Porque eu também, eu não tenho curso superior e a pessoa me falou isso. Sim. Você não vai chegar em lugar nenhum. Foi um tapa na cara literalmente. Uma coisa assim, eu fiquei arrasada. Eu só sabia chorar. É. A minha reação era chorar e muitas pessoas ali indignadas. Aí uma das supervisoras veio e ficou parada olhando e disse, tipo, o que você tá fazendo? O que você tá falando? Que mérito que você tá entrando, né? Na questão do corpo, da aparência. Que pra mim foi o que realmente, quando ele disse isso, foi o que me afetou. É. Porque o que ele quis dizer com isso? O que você vai fazer se você sair daqui? Tipo, você gorda? Você acima do peso? Aham. E eu nesse período de férias saí, entrei numa agência e comecei. Aí ia haver um corte na empresa. Sim. E eu implorei pra minha supervisora me mandar embora. Pelo amor de Deus. Por favor. E graças a Deus deu tudo certo. Todo mundo me conhecia. Eu não conseguia realmente esse ser mandado embora pelo trabalho bom que eu fazia. Então foi um pouco difícil, mas consegui. Passou um período aí, consegui. E depois eu comecei a correr atrás. Aí eu comecei a ir atrás de agências, fazer pesquisas, buscar. Porque todo mundo tem a nítida sensação, a breve sensação de achar que tudo é fácil. Que a vida da gente é só glamour e não é. Entra uma questão... Eu já participei de vários, vários testes e não passei. E justamente por ser grande. Porque hoje eu uso o manequim 54. E geralmente o padrão pra lojas grandes, como Marisa, Renner, C&A, usam modelos tamanho 42, 44, no máximo 46. Tá se quebrando os padrões. A gente vê pessoas maiores, mais gordas realmente. Representando a gente, representando a marca. Mas ainda há um tabu. Tá indo aos poucos. Eu já fui fazer participação, teste pro quadro de Zingaveta com a Fernanda Pais Leme. Não passei, porque era muito grande. Falou que no vídeo eu ficava muito grande. E o produtor falou pra mim, não, você tem que vir. Não é o perfil, não é o tamanho que eles querem. Você não é o perfil. Mas você é muito bonita. Você tem que vir que eu tenho certeza que você vai passar. Fiz toda a viagem. Saí de Acreir. Fui pra São Paulo. Quase bati o carro. Nossa, tem várias histórias. Quase bati o carro. Tava chovendo demais. Cheguei lá, enfim. Foi um teste de quase uma hora. Prova de roupa e tal. Mas na hora do vídeo, não passei. Justamente pelo tamanho. E fora outras infinitas coisas, porque eu tô engatinhando ainda. Tenho, né? Comecei em 2016. Participei de desfiles beneficientes, desfiles de noiva pra algumas marcas. Inclusive aqui pra região, a Josefine Noivas. Foi fazer um desfile em São Paulo pra alunos de moda. Eles recrutam modelo e tal. Fui. Mas a questão em si, de eu ter começado em 2016, não foi fácil. Foram vários nãos, foram várias recusas, vários trabalhos. Tratativas, né? De pessoas do comércio, de lojas, através de Instagram, que ainda era menos do que hoje. Mas tratativas não bacanas. Percorrer esse caminho é difícil? Porque eu não conhecia nada em São Paulo. Eu morri de medo de São Paulo. Porque eu só assistia Cidade Alerta, só via assistindo de notícia. Só coisa ruim, né? Só coisa ruim. A televisão tava sangrando. Eu morria de medo de ir, de voltar sem carro. Tinha muito essa questão. Então eu comecei a correr realmente atrás, pesquisar onde eu tinha que ir. Olhar a proximidade, o lugar. Procurar saber algumas informações. E fui indo. Vários testes. Teste pra TV. Teste pra estilidade. Porque até então eu comecei, eu iniciei com desfiles. Desfiles pra estilistas. Desfiles de vestido de noiva, vestido de festa. Desfiles beneficientes. Eu comecei desfilando, né? Concursos, né? Eu participei. Eu fui princesa plus size Vale do Paraíba. Ganhei também como Miss Virtual Regional. Depois em 2016, 2017, 2018 ganhei como Miss Simpatia Elite Brasil. Com o concurso de São Paulo. Aí foi onde eu fui tomando gosto e fui procurando, pesquisando e vendo aonde que eu me encaixaria. O que seria bacana pra mim. Sim. E um dos primeiros contratos, assim, dos chamados pro trabalho, que não era nem contrato na época, era pra uma loja de jeans. Sim. É, passei todas as minhas medidas, tudo certinho pra ela. E chegou lá na hora de fazer as fotos e eu fui contratada pra fazer fotos de oito peças. As peças não serviram. De oito calças, apenas três e com muito sacrifício. Mas você tinha passado as medidas, né? Sim, foi assim, realmente um choque. Porque na hora que eu cheguei, que eu abri a calça, eu olhei e falei, não vai servir em mim essa calça. Não, mas ela tem bastante elastano. Tipo, se vira, ela entra. Ela vai lá. Uma neg. Ela vai lá, entra, dá um jeitinho que vai dar sim. Porque, nossa, eu preciso dessas fotos. E você foi ela que passou, enfim. Me tentando colocar. Quebrou a unha, querendo chorar. Minha maquiadora no dia viajou comigo. E ela segura o choro, não chora. Vai dar certo. Você vê, as pessoas acham que é tudo fácil. Tudo fácil. As pessoas acham que você tem uma posição hoje, as pessoas olham e falam assim, nossa, é fácil também você. Quero ser igual a ela. Aí, bem complicado. E no dia eu viajei, só tinha o dinheiro do estacionamento. São coisas assim que a gente não mostra. Eu, particularmente, eu mostro sempre o trabalho, o resultado das empresas, das fábricas, dos fabricantes hoje, né? Para quem eu trabalho, eu divulgo muito as peças e tal. Mas eu não mostro muito esse lado negativo. Eu acho que é por isso que muitas me chamam e perguntam como eu quero ser modelo plus size, como você começou. Porque, realmente, o que mais me perguntam hoje é como ser modelo plus size. E eu respondo a todas as minhas seguidoras e falo, não tem receita. Eu compartilho, assim, da sua ideia, essa questão de não ficar falando o que você passou. Eu acho que quando necessário, sim, igual agora. Aqui você faz necessário. Aqui a gente está se conhecendo. Aqui você está mostrando toda a sua trajetória. Mas também ficar falando uma coisa gratuita para se, muitas vezes, também, se diminuir. Não, como até fugiu a palavra, se vitimizar. Sim, sim. Então, compartilho também, não acho legal. Mas, assim, nesse momento é legal porque aqui você está compartilhando a sua vida. A gente está tendo um bate-fapo de tudo, né? Fica todo momento, você ficar falando desse, ai, que eu sofri, ai, que isso, ai. E isso também não atrai coisas boas. Não, não. Eu prefiro deixar em off. Se alguém me pergunta, é claro, eu nunca vou mentir. No entanto, que é por isso que eu respondo a todas as seguidoras quando me perguntam. Ou, pelo menos, eu tento, 90%. Às vezes, fica uma ali, demora um pouquinho, mas eu consigo responder a todas. Falando que não há uma receita. Não tem como dizer para você, olha, você começa assim, assim, assado. Não tem como, Cristiano. Porque cada uma começou de uma forma. Cada um tem a sua história. Foi através de um fotógrafo, através de uma agência, ou foi na rua, porque realmente a marca gostou dela. Enfim, tem N possibilidades de se começar, né? E tudo isso é realmente com muita luta. Você tem que ter um propósito. Por diversas vezes... Eu pensei em desistir. Eu faço ideia. Porque, assim, humilhações. Porque desistir também é mais fácil, né? Sim. Muito mais fácil. Por que eu vou passar por isso? Você pensa, eu não preciso disso, eu não quero, não é assim. O meu filho mesmo falava, não, mãe, não vai parar. Você já chegou até aqui, não sei o quê. Você tem que continuar. Porque, assim, muitas vezes, viajei e voltava chorando. Porque, sabe, a pessoa te ilude. Vem que vai dar certo. Vai ser assim, vai ser assado. Aí chegava lá, não era nada daquilo. E, como você tá no início, você se julga, assim, que você ainda não é ninguém. Sim. Aí, as pessoas te tratando, assim, você se sente mais um ninguém ainda. É bem complicado. Então, é... A gente tem que aprender muito com tudo. Eu digo que nada é em vão. Sim. Porque, se não, hoje, se eu não tivesse insistido tanto, ou não tivesse passado por tantas coisas, eu não teria hoje o lugar que eu tenho. Nós temos o... Você deve ser igual a mim. Nós temos o hábito de acreditar nas pessoas. Muito. E, muitas vezes, você não acredita que as pessoas vão fazer mal pra você. Você acha que tudo aquilo é verdade. Você acha que ela quer o bem. Muitas vezes, a pessoa tá matutando alguma coisa pelas suas costas. Muitas vezes, você confia, você confia numa palavra. Aí, quando chega naquele momento, a pessoa fala, não, mas eu não falei isso. Sim. Você fala, não, você falou isso, não. Ainda mais nesse meio. Não, eu não falei isso. Eu não falei, eu não fiz isso. Coisa na sua cabeça, né? É... Eu imagino sim. E esse meio, e esse meio em si, a gente vê, né, grandes modelos aí. Uma marca na outra, falando amiga e tal, mas a gente sabe que não é assim. É. Eu não sou assim. Mas não por mim. Sim. Por essas pessoas aí, igual você disse que a gente... Oi, amigo, tudo bem? Mas você sabe que não é... Não é isso. Essa pessoa não te deseja o bem. Não te quer o bem. Então, a gente tem que saber realmente lidar com as pessoas e tentar ter o discernimento de saber se ela te quer bem. É tão difícil, né? Porque, igual você falou, eu sou assim. Eu acredito muito no que as pessoas falam. Eu espero muito das pessoas. É. Porque assim como eu as trato, eu espero ser tratada. É. Então, acaba ter esse sofrimento desse lado. Hoje menos, assim, sabe? Hoje eu procuro, né, no meu trabalho. Eu tenho outro trabalho. Meu trabalho não é assim com o YouTube, eu tenho outras coisas. Então, a gente... Por isso que existe os contratos, essas coisas. Sim. Porque hoje em dia é difícil você ir só na palavra. É verdade. Muito difícil mesmo, porque se você confiar, você vai se decepcionar. Com certeza. Então, é melhor escrever, né? Vamos escrever. É verdade. Que é bem melhor. Chega de coisa ruim agora, hein, Ju. Chega. Já tivemos um momento hard aqui no nosso canal. O momento down agora é up. Vamos falar de coisas boas agora. Conta um pouquinho pra gente dos seus trabalhos. Como está a sua vida hoje? Hoje, graças a Deus, está muito bem. Que bacana. Depois de tanta luta, depois de tanto correr atrás, e se eu te contar como eu comecei como modelo fotográfico, depois de lá atrás, ter corrido tanto, ter lutado tanto, buscado, começou assim de uma... Eu imagino que tenha sido inusitado também, porque ela é um pouco fora da curva, já falei. Foi bem inusitado. Eu resolvi conhecer o Braz, né, a região do Braz. Fiquei encantada, a primeira vez que eu fui, parecia que literalmente era bem do interior, mesmo, cheguei e fiquei, nossa, eu não acredito, quanta coisa encantada mesmo. Aí eu resolvi investir um pouco de dinheiro, comprei algumas peças e comecei a fotografar elas no celular, fazer a hora livre mesmo, como se eu fosse, né, vender aquele produto pra uma loja, pra alguém, comecei a fotografar. E a cada vez que eu ia pro Braz, eu mostrava essas fotos para o fabricante. Olha só a peça como ficou, vestiu em mim, nossa, caiu super bem. E vim, fiz as fotos, vendi tudo. Aí voltei, comecei a mostrar pra um, mostrar pra todos. Onde eu comprava, eu mostrava, porque como eu tinha que fotografar tudo pra mostrar pras minhas clientes. Sim. E começou a crescer. Aí um foi passando pro outro, foi passando pro outro, foram indicando, ah, tem uma modelo que faz foto. E eu comecei a trabalhar mais o meu Instagram, as redes sociais, marcando hashtags, marcando a localização, marcando o fabricante. E graças a Deus, tem muita gente que me conhece aí de tudo que é lado, mostra as estatísticas do meu Instagram lá. Vocês vão ver as fotos que eu coloquei aqui no vídeo, pra você ver quantas coisas essa moça tem. Graças a Deus. E só vem crescendo. Aí a gente tem muitos, hoje eu devo estar trabalhando em média umas 30 marcas. Olha aí. Algumas frequentes, né, toda semana, que não pode ficar sem foto, tá sempre fabricando, chegando, chegando a modelo novo, tendência. A maioria em São Paulo? Praticamente. 90% é em São Paulo, 90%. Aí eu faço aqui no Vale, a sua elegância, né, que é de vestido de noiva, tem a ótica, panorama, tem alguns trabalhos aqui que eu faço. Mas a grande maioria é em São Paulo. A grande maioria lá, 90%, 90% é lá, 95% é lá. Pra você ver, né, que quando a pessoa luta, ela conquista aquilo que quer. Tem que acreditar sempre. Pra você ver, que exemplo, né, porque você tentou de uma maneira e Deus, acabou te abençoando de outra maneira, por outros caminhos. Outros caminhos mesmo, porque quando eu iniciei, era mais passarela, era desfile e tal. Talvez você já não tinha nem esperança mais que isso ia acontecer, né? Não, não que fosse assim, porque... É, você tinha tentado tanto, né? Sim, como eu tô há 4 anos, eu ainda tô engatinhando, né? Tem outras modelos aí que estão há 8, 10 anos que são bem conhecidas. Mas eu, com 4 anos, na verdade, de 2 anos pra cá, eu dei um... Dei um... Tipo, todo mundo me conhece, todo mundo já viu minha foto em algum lugar, em alguma cidade, mandam pra mim mensagens de Fortaleza. Olha... Veio cliente de Pernambuco também me trazer 10 looks pra fotografar. Tem esse poder de chegar onde a gente nem imagina que ela pode chegar. É, você sabendo trabalhar ali certinho, você tem um bom resultado, graças a Deus. Que bacana, parabéns. Obrigada. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, desse bate-papo aqui no Bangalô do canal Seu Look. Parabéns pelo seu trabalho. Eu espero aqui você para uma próxima, hein? Pra próxima vez você vai montar um look aqui pra gente, hein? Consegui aqui montar alguns looks aqui pro pessoal do nosso canal. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Cristiane. Eu que agradeço o carinho. Foi uma experiência nova e ótima. Adorei. Espero que vocês gostem. Com certeza até na próxima vez já vamos marcar pra fazer uns video looks aqui. Que bacana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vejo vocês em breve.